Veja esse exercício aqui, P é o conjunto dos partes e I é o conjunto da E, eu quero saber, E, eu acho que não foi jeito, eu acho que não foi jeito, se eu to me atrasado mais, atrasado assim, Vê, quais números são ao mesmo tempo? Parking? Não tem, até não lembro que é Parking, não, então vai. E Parking? Todos, concorda? Os números naturais, não os números naturais, todos, que é Parking, é igual homem ou mulher, todo mundo. Quem que é homem ou mulher? Todos. Quem é homem e mulher? Ninguém. Quem é homem? Nem se tivesse um travesti aqui, quem é assim, não sei, eu só te conto, se eu quiser, eu não vou falar em detalhes, Mas homem ou mulher? É todo mundo, homem e mulher, por exemplo. Agora, números naturais e Parking, o que é? São os pares. Ah, não, são os pares, porque eles são o mesmo tempo, natural e par. São os pares, são os pares, são os pares, são os pares, porque é natural e par, por exemplo, os pares não estão dentro do natural. Mas ele vai se montar zé de tempo, pode, é, mas eu acho que são os pares, são os pares. Agora, o inato é o inato é o inato, é o inato é o inato. Que é o tabelo outro. E quais são os naturais e o inato é o inato? Naturais e o inato é o inato é o inato. Os ímpares. Os ímpares. Os ímpares e naturais. São os ímpares. Os ímpares. Certo? Não